Novas regras para a prevenção da Covid-19 no ambiente de trabalho. O governo atualizou as orientações para as empresas evitarem riscos de transmissão. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Pois é, essa portaria do governo publicada hoje traz as orientações para definição de protocolos de prevenção nas empresas, né? Como promoção da vacinação para evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a Covid-19, além de identificar precocemente e afastar trabalhadores com sintomas. O objetivo é evitar a transmissão, claro, no ambiente de trabalho. A maior parte das normas já estava em vigor desde junho de 2020, mas com essa atualização de hoje, o tempo de isolamento do trabalhador com Covid-19 muda e passa a valer o novo prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A empresa deve afastar das atividades presenciais por 10 dias a contar do início dos sintomas e não mais por 14 dias os trabalhadores com Covid-19. Esse tempo pode ser reduzido para 7 dias, desde que o trabalhador esteja sem febre há pelo menos 24 horas. Agora, em janeiro, o Ministério da Saúde aprovou essa mudança, mas informou que as recomendações continuam as mesmas para os cuidados individuais, como o uso de máscara e também a higienização das mãos. A nova portaria também recomenda que as empresas devem continuar a adotar medidas de distanciamento e higienização do local de trabalho. Elas podem ainda adotar o trabalho remoto quando for possível, além de evitar aglomerações e filas de espera. Mara, é com você. Obrigada, Glauco. Não, não é? Obrigado.